Galera, bom dia, bom dia, são seis e quinze da manhã, estamos chegando aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo Quando você desce aqui de cima de Cravinhos, Ribeirão Preto é igual diz a música mesmo, que aparece um céu estrelado no chão Você vê de cima assim, é muito lindo, muito lindo Ribeirão Preto é uma cidade muito linda Mandar um amigo para o meu amigo, um abraço aí, para o meu amigo Paulo, Paulo Tarso Paulo Tarso de Ribeirão, Paulo Tarso de Ribeirão Tô risada quando ele coloca essas mensagens A mulher dele tomou o Facebook dele, daí ele usa o Facebook da mulher Aí quando ele manda mensagem ele escreve Paulo Tarso de Ribeirão Mas tá lá, é Rita, Rita Aí ele não pode mais, tá proibido usar o Facebook Agora ele tem que só usar o da mulher Olha lá, a linda Ribeirão Muito bonita aqui Agora aqui eu vou pegar sentido Sentido Barretos Fazer a A minha rota que eu quero Eu, 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 eu podia ir aqui pro Beirava e tudo mais Eu acho que aqui pro Barretos tem menos subida, viu? Eu acho que mais Eu acho que mais, mais tranquilo Hoje é dia 11, 11 de sete de 2015 6 e... 6 e... 6 e 10, 6 e 15 da manhã O estado de São Paulo Bom, toda cidade tem esses problemas Mas... É bonito, o lugar é muito Organizado É uma cidade Autosubsistente Independente, né? É bacana Agora eu vou sair aqui logo pra frente E pegar sentido Barretos Bebedouro Serrana Serrana Falar em Serrana Cadê meu amigo Osmar Lopes? Pô, cá sumiu, rapaz Ele... Compartilhava todos os meus vídeos Os... Osmar Lopes Um abraço Vamos dar um salve lá pra... Orelha lá de Sergipe também A minha tenta é pra mandar um salve, hein? Galera, não dá pra ficar mandando salve Tem muita gente Vocês tem que entender esse troço Veja quanto manda um salvezinho assim Só pra... Dar um advirtuado Que é Real Reia Lá de Sergipe E meu amigo Osmar Lopes, né? Que é daqui de Serrana Será que aconteceu com ela que sumiu? Não... Não deu mais as cara Olha Agora fica... Tem que pegar a marca Pegue a saída à direita Em seguida Na rodatória Pegue a quarta saída Daqui, ó A 200 metros Na rodatória Pegue a quarta saída Pegue a quarta saída Pegue a quarta saída Esse... Esse contorno aqui Ele é novo Então... Não... Não deu liga não Tem que fazer o retorno ali Pra ver se dá certo A quarta saída A quarta saída Que é a quarta saída A quarta saída Ali, ó Que vai dar certo Porque esse contorno é novo E esse mapa aí Ele não tem no meu mapa ali E cheio de saída pra cá Lá pra um lado vai pra Caju O outro lado vai pra... Tem que pegar Tem que pegar Cala a boca Mas porra Já me encheu Saco Sarna Agora não precisa Ficar falando Já agora que depois Que faz a cagada Fica querendo consertar ainda Xarope Vai dormir Era pra... Pega a quarta saída Pega a quarta saída Pega a quarta saída Pega a quarta saída Vai, vai Te lascar Lá onde era pra falar Pra ir pegar certo Não falou Agora fica a quarta saída Pega... Pega a quarta saída Pega a quarta saída Pega a quarta saída Retardada Agora não precisa Agora eu sei Lá... Lá atrás Onde era pra você falar Onde que tinha que entrar Você mandou passar pro outro lado, né? Desculpa aí, pessoal Que é... Ser pessoal, viu? Eu acho que tem... Alguma coisa nesse GPS Que... Não sei Ou ela não gosta de Scania Ou era um... De algum verdureiro Ou era volveira Sei lá o que... Puta, mas de novo! Não escuta! Para! Fica na boca Chega! Para! Chega! Você também agora... Outras duas agora... Vamos conversar? Ah, meu pai do céu! Ó... A 300 metros... Na rodatória... Pegue a terceira saída... Quieto! Não quero ouvir um pio! Não quero ouvir um pio! Não quero ouvir um pio! Engola o choro! Engola o choro! Engola o choro! O que que você quer também? Ô meu saco! Agora você! Essa do rastreamento... É um... Que desvio! Que mané 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 desvio! Cê não... Cê não tá vendo o que eu tô falando? Um retorno! Um retorno! Que mané desvio! Que mané desvio! Aqui eu tenho que pegar aqui... Sertãozinho... Araraquara... São Carlos velho! Ah pá! Mas deram um nó aqui! Que... Outro retorno que tem aqui nesse trem! Aff... Agora não! Agora acho que deu certo! Não! Que cês não viram aqui rapaz! Tem que ter um... Olha o que cês veem aqui! Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês o que tem de retorno aqui! Põe aí! Põe lá! Tudo que tem de pista pra cá e pista pra lá! Porque eu não fico louco né? Agora acho que dá certo! Vambora! Tá bom! Tá bem iluminado aqui! Chico e bacanizado! Pararam as duas agora? É... Depois que eu acho a saída... Daí ficam quietinha né? A Deby e a Lloyd... As duas... Retardadas! Bora! 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 Vamos sair... Eeeh! Ribeirão presso! Chique demais! Chique demais! Chique demais! Rapaz Eu tenho que achar Olha que bonito que tá aqui rapaz O povo nem acordou Aqui é tudo só gente rica Só gente da alta categoria Rapaz Aqui ninguém levanta de madrugada pra trabalhar não Só os lixeiros ali Um abraço pra todos os motoristas Caminhão de lixo Tem dois amigos meus que botam pressão Esse caminhãozão de lixo Cadê o Menino de rua aí Um abraço menino de rua Lá o estactista do bem Lá do Rio de Janeiro Pessoal lá da Como que é o nome da empresa Que se teve que pedir pra mandar um salve rapaz Pessoal lá do Maringá Do G10 Pessoal do Pessoal do Agora me faltou a memória Todos os porteiros Vigilante noturno Que essa hora tá doidinho pra ir embora Chega Seis horas Sete horas Sete horas Vou ir embora Aí ó Certo Então o G10 é o Boticabal Bebedura É esse mesmo o destino Vambora Pô rapaz como que é o nome daquela empresa Que o menino Que disse dia Ele falou Esqueci o nome da empresa Mas depois eu vou Depois eu vou dar uma olhada E eu vou lembrar Ah da Nepomucemo Lá de Lavras Galera da Nepomucemo lá Diz que assiste em peso meus vídeos lá Um abraço pessoal lá de Lavras Vou ter que passar qualquer hora Aí também quero mandar um salve Lá pros meus amigos Lá de Formiga Pô rapaz Tem um monte de amigo meu lá De fã meu Fã dos meus vídeos lá De mim não né Que eu não sou Nenhuma pessoa Um Zé Ruela Mas fã dos vídeos aí ó Lá de Formiga Minas Gerais Qualquer hora Eu vou passar lá Comprar uns Uns doces de leite lá Meu amigo Marcos Fressat Lá de Vinópolis Também Saiu candidato de deputado Mas infelizmente Ele não ganhou Mas na outra Acho que ele ganha né Marcos Fressat O Alex Schneider Lá de Ilhota Gente boa Meu amigão também Cadê o Caju O Caju É Caju Alex Schneider O nome do nosso parceiro lá Também faz vídeo nosso aí Vamos dar um abraço Pra ele aí Com os meninos Que faz mapa aí No 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 Simulador Truque aí A BR Mapas Brasil Gente Ah Tamo junto Misturado Ah Cite Ribeirão Ah Tem inglês ali ó Cite Ribeirão Você vê que o pessoal aqui é Importante Rapaz Não é pra cá que é um não Ô Paulo Tarso Agora que você sumiu né Cadê meu café Rapaz Vamos tomar um café Na hora aqui Sumiram Ah Ribeirão Tá boas as rodovias Aqui por perto Rapaz É difícil você achar Uma cidade assim Que Em torno Da rodovia Da cidade Essas ruas Não seja Normalmente É virado Na tranquila E aqui tá bom Eu acho que A administração Aqui tá boa demais A Ribeirão Preto Fica Bacanizado Deixa eu irar bonito Aí Deixa aí Qualificado Já tá quase amanhecendo Dia são seis e meia Hoje Dia onze No seto 2015 Então fica um abraço Aí pra todo mundo Tá curtindo os vídeos Tá assistindo os vídeos Aí O meu amigo Aí que tá sempre Acompanhando também O Divino Tudo de bom O Manoel Cardoso Lá do Rio Grande do Sul Ah o O O O Volfe Ortiz Ortiz Volfe Também tá sumindo Não sei se tá enciumado Comigo Desapareceu Antes conversava Tanto comigo Sumiu E Também quero mandar Um abraço Aí pra Deixa eu só dar uma olhadinha Nessa mensagem Vou mandar um abraço Acabou galera Um abraço Bom dia Bom sábado Bom final de semana Pra todo mundo Fui embora Valeu galera Tá renha Tchau 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 Tchau